Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton, inglês por Skype. Eu sou a professora Erika. Nossas aulas são voltadas para a conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje eu vou falar sobre a expressão catnap. Let's get started. Catnap significa tirar uma soneca. Repita os exemplos em inglês. Você tira sonecas? Do you take catnaps? Ele tira uma soneca depois do almoço. Nós vamos para casa tirar uma soneca antes de sair da noite. Uma soneca pode te restaurar o suficiente para enfrentar o resto do dia. Espero que tenham gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. Until next time.